E depois de participar no Palácio do Planalto do lançamento do primeiro edital do programa Ecoforte, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, comentou sobre o abastecimento de energia no país. O Brasil continua com o seu suprimento energético. Claro, temos que cuidar da manutenção dos leões, da distribuição. Temos que, nesse ano, recorrer mais às térmicas. Mas o sistema continua funcionando e vai continuar funcionando porque esse é um governo responsável. Estamos já, agora, para entregar as novas hidrelétricas. Tem atraso em função de chias e tal, mas o sistema continua funcionando.